Antes eu vou falar aqui com os jogadores do Figueirense, o Carlos Alberto está aqui do meu lado, esperou a gente para conversar. Carlos, queria que você explicasse para a gente o que aconteceu, aconteceu uma confusão ali com o Leverkupi, com o Ellington Silva, explica para a gente o que aconteceu. Gente, obrigado primeiro pelo espaço, porque é uma covardia até o tempo que o treinador tem ali para falar depois do jogo, numa coletiva, e a gente tem só os minutos dentro do campo. Quero falar o seguinte, primeiro que eu sou pai de dois filhos, eu tenho caráter, eu assumo as coisas que eu falo e faço dentro do campo, e a guerra para mim é só no jogo, acabou o jogo, são todos meus amigos. O Levi mandou o Elito me dar porrada, me machucar, e agora eu quero ver ele vir aqui no microfone e assumir o que ele falou, tanto que o garoto é meu amigo, ele ficou sem graça, e jamais ele ia fazer isso comigo, e assim, não quero botar responsabilidade no Elito, para depois ele ter que falar, ah, o Elito, eu falei isso para você, óbvio que ele vai falar para o jogador dele falar que não falou, mas ele falou sim, e o que ele fez não pode fazer. O treinador, assim como os árbitros, eles são educadores, e o educador não pode citar a violência. Mas o que o Levi falou para você, o que você ouviu da boca dele? Foi aqui na lateral, ele falou, na primeira bola que tu der, dá-lhe uma porrada nas pernas dele. Pô, que isso, cara? Antes dele pensar que ele está trabalhando no Fluminense, eu sou ídolo desse clube, eu tenho uma história nesse clube, eu fui criado nesse clube, eu tenho uma gratidão enorme por esse clube. Então, a minha luta, a minha briga é só no jogo. E briga que eu digo é no bom sentido, de querer ganhar pela minha equipe, que está numa zona desconfortável. Então, é só por isso. Só que fica aqui bem claro que ele falou isso para mim. E foi naquele lance do Gustavo Scarpa, que ele acabou se machucando, um lance de fair play, foi isso mesmo? Foi no lance aqui perto, e logo em seguida, porque eu cheguei numa bola, eu ganhei no corpo, eu sou um jogador forte, cara. Então, assim, eu ganho no corpo, mas assim, eu não sou de leal. Então, para ele mandar o cara fazer isso, isso é coisa de mau caráter.